E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série primitiva. Fala, Karigame. Olá, pessoas. Hoje a Karigame tá com a máscara diferente, ó. É porque essa daqui é dessa roupa aqui, ó. Qual? Dessa roupa aqui, o do Pug é da roupa de mato. Entendi. Olha aí, galera, nossos filhotinhos já estão crescidos, ó. Eu tô com uma das fêmeas aqui, a level mais alto de todas, que é a 184. E as outras estão aqui, ó. Esse aqui é o macho? Esse aqui é o pai? Não, esse aqui é o outro filhote. Esse daqui... Vai tá do outro lado. Esse aqui é o pai? É o único macho, né? Que tem aqui? E esse daqui é a fêmea? A mãe. E aí, nós vamos sair hoje com nossos bichinhos filhotos pra dar uma empada neles, porque a gente nem upou o pai, né? A gente só pegou e veio pra casa. Nem damos uma volta com o nosso Tadacoleu e tava bonitão. E no caminho, a gente vê se a gente acha Espino, acha Rex, pra poder fazer o par, né? Que tá faltando, ó. Tipo, esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui é macho. E o tirano é fêmea. Então a gente vai passando por aí, vendo se a gente acha um desses caras aí. E aí, gente, eu domo nesse vídeo mesmo e eu domo no próximo, ó. Tá vendo o fêmea? Beleza, vambora. Vamos sair por aqui, ó. Fazer um filhotinho de tiranos. Será que a gente consegue seguir escalando essa paredana aqui, gente? Não sei, tá? Deixa eu ver. Não dá, tem uma caída minha aqui. Deixa eu ver. Acho que aqui eu não consigo. Sabe o tirano. Aqui não dá. Tirano. Tá lá com a olhada. Ai, meu Deus, socorro. Eu não consigo, pode subir um. O quê? Aqui? Não acredito. Peraí, eu vou pegar aqui nessa pontinha onde eu tava subindo. Não tá indo. Tem que pegar uma parede reta, né? Aqui vai. Aham. É porque tem um monte de buraco daí, ele vai parando, né? Acho que aqui vai, aqui vai, hein? Deixa eu ver. Não vai não. Ó. Já tô chegando. Ih, eu consegui. Ah, não. Olha aí, galera. É o louco, hein? Na pera bradinha da mão. Ah, você tá lá embaixo? Ah, vou cair. Ah, cair. Cadê? Cair aqui embaixo. Vem por aqui, ó. Lá de cá, você tá me vendo aqui, ó? Não. Lá de cá. Lá de cá? Lá de cá, lá de cá. Isso aí. Nessa parte aí, vai subindo. Acho que eu cortei as linhas do meu bichinho aí, não tá subindo. Isso, por isso aí. Eu vim por aí. Mas não tá subindo de novo, peraí. Ai, meu Deus, tô vendo nada por causa da planta. Ele é muito maneiro esse bichão, galera. Aqui, ó. Isso, nessa parte aí mesmo. Ó, aí você sabe aqui. Aí eu trovei. Socorro, vai subir. Por aqui, ó. Por essa parte, ó. Tá aqui já. Aí, cheguei. Nossa, esse bicho deu uma pirueta aqui que, meu Deus do céu. Deu? Acho que foi buguei. Fugada, aham. Sabe quando você pega o bichinho na mão e fica rodando? Quando você é criança, você pega um brinquedinho e fica rodando assim na mão? Ó o dodôzinho aqui. Lugar, lugar diferente pra ter um dodô. Inusitado. É devagar, amor. Oxi. Vamo... Sou selvagem, hein? Isso é o que é que é? Eu tô travando. Tá travando? Tô. Eu travo muito. Não tô com tanto dano pra matar esses bichinhos rapidamente. Aqui deve ter halossauros, né? Mas a gente não tá pra enfrentar halossauros, né? Deixa eu ver. Mentira, tem não. A gente domou aqueles aqui e nunca mais apareceu. A gente passava que sempre tinha um. Bota a mirinha nele. Ó, dá pra gente pular aqui, ó. Aqui. E tu também dá uma rodadinha. Ele dá uma rodada, né? Ele dá uma rodada, né? Ele dá uma canta doido. Tá doido. Ah, subi. Caraca, esse bicho é muito maneiro, velho. Ele sabe em todo canto. Meu, sabe que bicho você tem que pegar? Nossa, lá. Todo bugado. Tem que pegar aquele bicho, a salamandra lá do... Ah, que anda na parede? É mesmo, né, cara? Aquela lá é like. Tem que ir na coisa, galera. Vou pegar um desses. Vamos pro Jornal, né? Ou vamos entrar lá. Eu já tô com fria. O louco. Vamos virar aqui a esquerda. Não, senão a gente ia morrer. Vamos virar a esquerda aqui, se é louco. Olha, essa parede aqui tá bonita, hein. Eu vou subir. Rapel. Vai, 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 vai. Não é de papel, não é de pedra, mesmo. Vai. Rapel. Não consigo subir. Ah, não acredito, velho. Dá a mão. Você não tá em uma escaladeira, não, hein. Ela não vai. Toda doida ela dando rodada, olha. Ela não vai. Sabe? Aí, pega num lugar aí, velho. Eu não quero ir, gente. Meu Deus. Como é que você não consegue? Eu consegui subir. Olha lá, lá, lá. Nossa, ela tá com maior fome, o bicho. Nossa, eu tô comendo muito, amor. Por causa que a gente tá fazendo isso com a gente. Ah, vou deixar quieto. Eles tão malhando. Dá a volta. Nossa, você não sabe, velho. Bicha demonhada. Vem pra lá de cá. Não pode um negócio desse. Cadê você? Vamos pegar carne pra eles. Cadê você? Oh, meu Deus. Essa desgranheta. Aqui, ó, tem uma muti aqui. Você tá indo pra dentro do gelo. Não é pra lá. É pra cá, Kali. Tô indo pra aí, Pedro. Vem logo. Chegando. Tá me vendo? Não. Vem. Eu achei. Pô, fica se perdendo não, pô. Senão a gente não vai matar bicho. É matar mamutão. Não, mamutinho no gelo, pô. Já não dá. Já chegou ali, já tá tomando dano. Eu ia procurar atirando, mas não dá assim. Nossa, se ficar essa roupa aqui é vacilo. A gente pode achar recto, platico. A gente fez o filhote. Ó, tem esse cara aqui que é insano de matar, hein? Falma. Esse cara aqui é me ajuda a matar ele aqui. A gente toma retorno. Tô com fome, tomando dano. Não vai dar certo isso aqui. Matou. Vou dar a remoto aqui pra ela. A fome dela tá... Nossa, a fome dela tá bem baixa, velho. Morrendo de fome, bichinha. Bora. Vamos pegar mais carne. O teu também tá com fome ou não? Tá em metade. Essa aqui tá cheia de fome. Tá subindo agora. De boa. Esse cara aqui eu não vou bater nele, não. Ah, fiquei apertando barra de passo direto. Ela sobe rapidão. Vou subir aquela ali, ó. Lá pro outro lado da montanha. Aqui tinha mais metal, não tinha não? Não lembra. Tá meio vazia aqui de metal. Eu nem preciso escalar aqui, ó. Então, tá de boa. Ela sobe. Caraca, bichinha. É full unhada, velho. Toma. A minha foi na manicure. Mano, tu quer um troçauro, cara. Tem outra ali. Ele é mó duro, esse bicho. Eee. Toma. Bota a outra aqui, ó. Deixa eu farmar ele pra poder encher a fome dela. Abaixinha. Ah, as águas lá. Dá pra gente pular na águia lá, mano. Verdade. Vou dar um pulo nessa águia aqui. Ver se dá. Como é que faz? Não consigo. Tem que pular direto nela. É dois dígitos o level dela. Vamos piar. Cai. Ah não, vai pegar muito pena de galinha, né? Não presta. Não, não, não. Vai pegar pena. Só matei. É que eu tava farmando tigre, daí ia comer junto. Ah. Enche a fome aí, pô. O que tá acontecendo? Tem uma águia ali. Quero tentar dar um bot nela. Só dá pra dar um bot na águia se for da árvore, né? Tá. Acho que sim. Então, peraí, peraí. Deixa eu ver se tem uma parede aqui. Ah, ela tá comendo a outra. Uma carnífera. Canibal, por exemplo. Carnífera é... Aqui o quê? Beleza. Vira pra baixo. Vem, águia. Alô, sauro! Ah, eu tô com a mira. Tem uma o quê? Uma mira. Tô esperando ela vir pra cá. Ela tá bugada? Vou trazer ela pra cá. Não, pera, pera. Ah, ela foi pra lá. Eu posso atirar daqui. Posso? Não posso atirar? Ah, na parede não pode? Olha que legal. Ah, não vem? Não, não vem. Ela tá bacia. Ah lá, é só clicar, galera. Quando tiver com a mira aparecendo. Olha que legal, velho. Olha o sauro lá, amor. Que nível, ó. Que level que é? Não, eles vão matar a gente. A gente tem três aerossauros. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá vendo. Alô. Tá vendo de copiar, né? Beleza, vou pro outro lado. Falou. Mas querem me pegar? Eu te dei uma mordidinha. Te dei duas mordidinhas. Eles são muito rápidos. Vou pro meu habitat natural. Uma montanha. Mentira, que a gente mora na floresta. Não é? Mas é que ele não sabe rápido que nem eu. Rápido como um gato, mas eu sou um leão. Alô, que isso. Marsupilando. Marsupilando. Ai, meu Deus, ele está escalando. Está escalando? Vamos embora. Olha a música, como é que está? É insano agora? Falou. Cadê tu? Vem. Caraca, amor. Está descendo. Me regulando, não. Não estou me dando, não. Olha lá um diplodux. Vamos pegar. Ai, que... Ai. Socorro. Já peguei uns nem leves. Gruda nele. Não dá pra grudar nele. Sacanagem. Só que na patinha de trás. Não travou tudo. Olha aí. Olha aí. Aí, foi. Beleza. Deixa eu dar mais um pouco de cá. Deixa eu dar um remote aqui, né? Agora eu posso fazer que nem você. Encher rapidinho. Mas não tem... Não tem mais. Não tem remote use mais. A minha está cheia já. Deixa eu botar mais mili nela. Sete pontos. Quanto você está de mili? 331.7. A minha está 348. Ô, louco, bicho. Ela está brabinha. Ela é nível mais baixo. É, será que é a leve mais alta, né? Esse aqui foi o leve mais alto que nasceu. Essa parte aqui é uma maneira que eles fizeram nova. Parece um... Um campo bacana. Bicho é esse. Ah, o bicho do joinha. Bicho do joinha? Do joinha aqui na frente. Aí, tá. Nossa. Vou pegar a track que é fácil de matar. E ele dá aquele negocinho lá. Bacon. A cristalinha? Bacon é essa aqui, né? Ainda bacon é pior, né? Aham. Não vou pegar não porque... Eu não vou salvar ela não. Só vou matar. Porque... Ih, matei no... Ah, foi com o PC. Que era de meu fodão. No chão. Que é isso? Ai, socorro. Vem. Begadeira. Ai, socorro. Outro bichão grandão. Bichão. Diplodocus. Eu não gosto de matar Diplodocus não. Ele é chato. Não, é só ficar atrás. Eita. Ele não tá conseguindo pra cá, gente. Toma. Tá bugadão, mano. Tá querendo sair e nem consegue. Dá pra chegar, galera. Eu grudei nele? Não. Não pode. Isso aqui é abraçouro, mano. Nada coisa. Isso aqui não é do dedão. É o paraçado. Não, não era aqui não. Era do outro lado. Pega. Quer subir o vulcão? Vamos. Tomar cuidado que lá é muito quente. Agora tá diferentão o vulcão, né, galera? Tá. Ah, louco. Ó o Rex. Ó o Rex. Achamos o Rex. Deixa eu ver. 112 fêmea. Ah, fêmea? Ah, é. Ah, mas vale a pena, amor. 112. Vamos pegar, vamos pegar. Bicho 112, você não deixa jogado, ó. Aham, sei. O que ele tá comendo lá? Já comeu? Já. Vai vir. Vamos dar mais uma do talacolhão, galera. Hoje o vídeo tá lá com o talacolhão. A gente vem de frente, isso. Vem pulando, vem pulando tudo. Ô, louco, o bicho vindo, moleque. Eita, tá. Pula. O quê? Não acredito. Você mordeu ele? Não. Você pro baixo. Toma na boca. Ah, sobe. Sobe. Ah, mordeu. Não sou demais. Você consegue vir aqui? Será? O que tá acontecendo com esses Rex aí que eles estão escalando? Nossa, olha isso, galera. Como ele veio? O que aconteceu? Você sobe muito. Esse negócio tá certo, não. Eu sou um talacolhão, você não pode ver onde eu venho. Agora você ficou travadinho, né? Fica aí. Mas daqui a pouco ele começa a correr, né? Daí a gente vai pulando atrás dele. Olha lá, correu. Eles fizeram isso, essa mecânica aí, porque a gente ficava assim. A gente pulava o Rex, né? Ficava só. Agora eu vou atrás dele, isso de boa. Acertei, mas não contou, viu, galera? Sai do sangue. Ah, não tá contando. O que tá acontecendo? Ele vai subir de novo. Aí, tá vindo. Ele tava enganando a gente pra gente descer. Ah, entendi. Eu vou subir de novo. É, ele é sem vergonha. Você é malandrão, né? Olha lá, como se nada tivesse acontecido. Agora, olha lá. Subiu, ó. Vou descer, ó. Você não me pega, você não me pega. Olha lá, veio. Tá dando a volta, ó. Olha lá, cavalo de pau, hein? Você tá meio bugadão, hein? Olha como ele vai descendo, todo loucão. Olha, ele vai voltar. Olha lá. Ele andou mais pra frente. Ah, caiu. Like. Tá louco. Sabe o que foi esse? Foi aquele nosso arco boladão novo. Costelinha, amor. Costelinha. Eu tenho um prêmio aqui. Ah, tem costelinha aí? Costelinha não é melhor. Você pegou. Peguei? Você pegou. Peguei, não. Não veio, não veio. Você não matou no... Não tá vindo mais, não, acho, velho. Não tinha, não. Eu peguei hoje. Domei uns bichinhos bonitinhos. Tu pegou costelinha? Mas não tem no meu inventário aqui. Não, peguei no meu... No meu vídeo. Não, é que não tem. No meu inventário não tem. Nossa, eu botei até semente, velho. Vai que ele gosta, né, gente? Não sabe? Sei lá, né? Vai que ele quer... Galera. Vai que ela é fêmea e tá de dieta aí e quer comer fibras, galera. Não sei, né? Rexa, Rexa 112. Deixa ela aí. Enquanto isso, nós vamos lá em cima. Mô, mas tem... Quem é aquele buraco lá, ó? Tá vendo? Aquele lá é a caverna, pô. Não dá pra pegar com o bichão não, não dá? Acho que dá. Vamos lá. Esse nosso pior aqui. Porque aí a gente pode pegar a salamandra, ver se tem lá dentro. Aí a gente pega no próximo vídeo. Verdade. Ih, travei. O quê? Aí foi. Não dá pra passar? O que é isso? Matei. É, não dá pra passar não, né? Não dá mesmo não. Tem que ser com rápido. Acho que a gente passou com o tigre já, velho. É, com o tigre. Foi. Foi com o tigre, né? É. Daqui é muito grandão, galera. Não passa. Travou aí também? Travei. É porque carrega a caverna e dá uma aliviada no mundo. Daí quando vai sair a caverna... Travei eternamente. Também deu travado pra sair. Tem tempão aqui. Ah, isso aí. Travado ainda. Ah, isso aí. Beleza. Vamos continuar subindo no nosso vulcão. Tô chateada. Falou. 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 Corre. Vamos ver como é que tá o Rex aqui. Ih, levantou. Êêêê. Aí sim. Olha isso. Chegou. Aham. Ah, já que a gente já domou nosso Rex, vamos descer. Então, beleza. Vamos embora. Tô cansado se sobe e desce. Vem. Vamos descer. Pois é chato. Eu ia lá em cima pra dar tempo dele domar, porque eu queria dar uma escalada boa. E nosso vídeo já tá com 15 minutos. Nós vamos ficando por aqui, porque esse vídeo foi mais do que produtivo. Ó, pegamos uma fêmea 112. Qual que é o nível dessa fêmea que a gente tem em casa? Qual que a gente pegou? Eu não lembro, véi. Ah, tem nome? Deixa nos comentários aqui quem lembra qual o nível que era a fêmea que a gente pegou, galera, nos outros vídeos. 108. Ui, ela é bonitona também, ela é meio vinho, ó. Roxa, né? Maneiro. A gente precisa do macho ainda, galera. A gente ainda tá com... Na mesma. A gente saiu de casa pra procurar um... Pra fazer um casal, um par. Só que agora a gente pode fazer mais filhotinhos, né? É verdade, a gente pode fazer mais por vez, né? Vai sair dos dois. Ele pode cruzar com as duas no mesmo tempo, né? Olha que legal. Aí sim, hein? Nós vamos fazer um monte de ovos ao mesmo tempo, galera. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente dando uma opada nos nossos filhotes de Talaqualeu. E domamos um Rex 112, porque é uma fêmea. Não podia ser macho, mas é macho que tá valendo. Mas é like. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.